Tô filmando. Gente, aqui é abóbora. Pode falar alto. Aqui é abóbora, abóbora d'água, aqui ó, bem de danche. Temos aqui três. Essa tá na época de colher, Jorge? Já. Temos aqui também manjericão, ok? Lembrando que o manjericão tem mudas para vender, três dólares cada. Temos aqui o pé de fio. Olha, você tá dando fio aqui. Couve. Couve é cinco dólares? Couve cinco dólares a muda. Tem também taioba. Muda de taioba ou bulbo, quinze dólares. E mostra a horta, tá? Tem pimenta ou pimentão? Vem pra cá, Rani. Tem pimenta ou pimentão? Não sei. Mostra aqui o pé de abóbora. Temos também amaranto. Ó, tem essas abóboras aqui também, ó. Abóbora d'água também, Zé? É. Eu me esqueci, eu posso pedir tirar, não? Ela não sabe o que ela tá falando. Mostra as couves, então. Plantação de couve. Plantação de couve, muda de taioba, de taioba, quinze. O bulbo, quinze dólares. Muda de couve, cinco dólares. Tá meio escuro, mas aqui muda de taioba. Portelação de couve, um sucesso. Portelação de couve, pimenta. Portelação de couve, qual que é a muda? Essa é três dólares a muda. Três dólares a muda de portelação de couve, pimenta. Tem amaranto também. Maranto é quanto? Aranto, nós temos o pequenininho, as mudinhas pequenininhas. Essas pequenininhas aqui. Um dólar. Muda de arruda? Temos muda de arruda, tá meio escuro, não vai dar pra ver direito, vou se aproximar bem. Cinco dólares. Cinco dólares a muda de arruda. Muda de amaranto é cinco dólares. Cinco dólares a muda de amaranto. Temos pé aqui também de blueberry, você mostrou o pé de blueberry? Aqui está o pé de blueberry. Fala, deu aquele blueberry, João? Deu mais um? Já, já deu. Deu nenhum? Só um? Deu só um. Finaliza aí. Não sei que finaliza, só se desligar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.